Estão juntos formando um trem de oito carros, o carro feminino mais distante do maquinista é o que valerá para o cumprimento da lei. Por favor, colaborem. Passageiros da estação, traça da bandeira. Chegará trem parador para a central do Brasil, na plataforma 1, linha B, em aproximadamente um minuto. Passageiros da estação, traça da bandeira. Chegará trem parador para a central do Brasil, na plataforma 1, linha B. Atenção para esta informação. As portas dos trens não possuem sensores. Tentar impedir o seu fechamento pode causar acidente grave para você. Durante o fechamento das portas, a segurança, mantenha-se atrás da faixa amarela e aguarde o próximo trem. Perca alguns minutos, mas preserve a sua vida. A faixa amarela nas plataformas marca o limite da sua segurança. Sontrapasse quando o trem estiver totalmente parado e com as portas abertas. A sede é sim e você não está sozinha. Denuncie através dos telefones. 190 Polícia Militar 197 Polícia Civil 180 Atendimento à Mulher ou 0800-282-0119 Alô, Aneste, SOS Mulher Para facilitar a identificação do agressor...